Olá amigos e clientes da cidade de Paulina, a Junk Design chegou! Olá meus amigos tudo beleza? Giovanni aqui da Junk Design móveis do coração e aqui na cidade de Paulina foi entrar em segundo conjunto de mesa. Dá só uma olhada no que a Junk Design fez dessa vez. Pessoal, vocês vejam lá no fundo esse lindo olho sofá, essas duas poltronas, decorando o ambiente e trazendo mais conforto nessa área de lazer da piscina. Junto, também, esse lindo projeto de mesa de seis lugares, Campo Ripado, é ótimo para ficar no tempo, área externa e foi feita uma terminalidade total black, ficou fantástico, essas galinhas são super confortáveis. Dentro do lado da nossa cliente, esse lindo jogo de mesa com um sofá ao lado. Essa mesa foi fabricada em arquitetas corda náutica e o sofá para combinar com o testigo off-white com tração com a tonalidade black, ficou muito legal. E com esse tampo de madeira, meus amigos, trazendo uma tonalidade rústica, um ambiente com um ar de sofificação, um design para deixar o lado da nossa cliente aqui da cidade de Paulina ainda mais legal. Então fica aí com as imagens dos fabricados da Junco Design, móveis e decoração. Segue as imagens. Segue as imagens. E aí? E aí? Continuem ligados em todas as novidades da Jum Desenho Móvel de Decoração. Seguimos nas redes sociais, Facebook, Instagram, canal do YouTube. Se você é de outra cidade, quem sabe a próxima pode ser a sua. E demonstração para o serein.